TCU garante que os desvios na saúde serão investigados e punidos mesmo após a pandemia. Vitor Brown. O presidente do Tribunal de Contas da União afirma que os desvios de dinheiro da saúde feitos durante a pandemia ainda devem ser investigados por muito tempo. Em audiência na Comissão Mista de Acompanhamento das Ações contra a Covid-19 do Congresso Nacional, o ministro José Múcio Monteiro falou em separar o joio do trigo e disse que é preciso distinguir bons gestores e corruptos. Evidentemente nós já convivíamos com um vírus muito brasileiro e com sotaque em todas as regiões que era o vírus da corrupção. Porque na emergência é muito difícil você distinguir quem quer salvar uma vida de quem quer melhorar a sua vida. O ministro afirma que as ações de políticos estão sendo acompanhadas e que após a pandemia, eventuais crimes serão punidos. Vamos estar presente em tudo, assistir tudo, ser testemunha de tudo e depois vamos fiscalizar tudo o que foi feito. E um dia, se Deus quiser, quando isso passar, vamos voltar a trabalhar como nós trabalhávamos. O ministro José Múcio Monteiro afirma que 90% dos servidores do TCU estão atuando em regime telepresencial durante a pandemia, mas, nas palavras dele, com altos índices de produtividade. O ministro José Múcio Monteiro afirma que 90% dos servidores do TCU estão atuando em regime telepresencial durante a pandemia.